Pois é, cara, foi bem rápido, fiquei muito contente quando veio a proposta, não pensei duas vezes, sei da grandeza do clube, espero poder chegar para ajudar. Cara, agora é pegar grandes voos aí, já consegui fazer uma boa temporada lá na Tondense e hoje chegando aqui no Paraná, ainda mais motivado para ajudar o Paraná a conquistar grandes coisas. Sim, jogo de centroavante, às vezes caio pela beirada também, mas onde precisar eu estou aqui para ajudar. Hoje já fiz o meu primeiro treinamento, estou me sentindo muito bem, semana que vem treinar forte com o grupo para no próximo jogo já estar à disposição. Conheci o Matheus Zagueiro, já tinha jogado com ele no ano passado e antes de vir conversei com ele, ele passou um feedback muito legal do clube, já tive outros colegas também que passaram por aqui e sempre falaram muito bem no Paraná, então isso facilitou bastante. Fala, torcedor paranista, sou o Judivan, estou chegando, estou muito feliz, animado para mais esse desafio na minha vida, tenho certeza que vamos ser muito felizes. Abraço! E aí E aí E aí E aí